Espaço agora para a rúbrica mensal dedicada à Concilcar, que começa com a participação desportiva em Reguengos de Monsaraz, na Baixa Xariche, e onde começámos por conversar com Januário Barrocas, no final do prólogo. Foi um prólogo extremamente difícil para mim, muito técnico, não estou tão habituado, não sou aquele piloto que tecnicamente tenha grande experiência, gosto mais de pistas a andar para a frente, era de facto muito técnico, mas engraçado, e é sempre muito bom para nós o podermos aprender. Não caí, cheguei ao fim, espetáculo, muito bom. É um descarregar de energias que a gente acumula muito do trabalho, e aqui consegue-se descarregar tudo. É um lavar de alma, como a gente costuma dizer, muito importante também para nós e para o nosso grupo. Parece que está no sangue de jato de todos, quem entra para ali já vai com um furgor em querer vencer, em querer fazer coisas melhores no que diz respeito a todo o terreno. Acompanho o Edgar e o Nuno, enfim, o pessoal da Concilcar, que anda na competição há muitos anos, tive a oportunidade de fazer uma coisa que sempre tive em mente de fazer, e gostava muito, era um sonho, que era andar nas duas rodas, eles proporcionam-me isso, e de facto é espetacular ter essa experiência, eu pedo de pessoas como o Edgar e como o Nuno. Para além de Januário Barrocas, a equipa marcou ainda a presença com a dupla Edgar Condenso-António Serrão, sendo que David Carreira se estreou de SSB. Foi bom, foi bom, ontem tivemos ali, colocamos uma série de material novo na suspensão, tivemos que fazer uns acertos nos alinhamentos do carro, eu trabalhava mal naquelas horas mais rápidas, hoje correu tudo bem, portanto acho que estamos no lugar possível para a máquina que temos, portanto estamos contentes. Estou, está bem? Estava bem para ti? Tudo excelente, e a baixa de regains este ano foi a melhor baixa que fizemos este ano, em termos de troço, de organização, o roadbook, tudo, estava tudo excelente, e o carro correspondeu às expectativas. Foi um fim de semana em cheio para as laranjinhas? Foi um fim de semana em cheio para as laranjinhas, temos também o nosso Caname, ele deve estar a terminar, com uma grande recuperação no evento nacional, é a estreia do nosso piloto aqui no campeonato nacional do David Carreira, portanto estamos muito contentes, o Januário também terminou, foi um bom fim de semana para o time. Fechamos esta rúbrica, dando conta da vitória do programa Pepe Prolama Concilcar, no Campeonato de Portugal de Novas Energias. A dupla Carlos Silva, Sancho Ramalho, levou o Polestar com as cores da Concilcar, ao triunfo no Eco Rally Madeira, cumprindo assim um dos grandes objetivos da equipa, quando se incluiu no grupo de pioneiros desta nova competição de mobilidade elétrica. Um resultado que vem reforçar a aposta da Concilcar, em conjunto com a Prolama, na área da sustentabilidade e na vertente ambiental.